Tiago burro, esqueceu carteira, celular, nosso quarto Vista do quarto Agora vamos ver a subida aqui Vou pagar promessa aqui Mais quartos Oh caralho, caiu a moeda aqui Piscininha Vamos ver a vista aqui Toda a Lagoa da Conceição Vambora Tem mais subida ainda Já cansei Vambora da Conceição 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 Muito obrigada Gracias